Você sabe o que é um indicador? Um indicador é uma representação da realidade segundo alguns critérios pré-definidos. É uma ilustração, um retrato mais ou menos fiel de uma situação real. Você pode olhar pra mim e me achar parecido com o Brad Pitt. Ou você pode me olhar e me achar parecido com o Batoaré. Como que a gente vai definir com quem que eu sou mais parecido? Através de indicadores, que em termos de boniteza vão indicar se eu tô mais perto do Brad Pitt ou se eu tô mais perto do Batoaré. Mas não, 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 não. O vídeo de hoje não são dicas de beleza. Nós vamos falar de indicadores de segurança e pra isso vamos produzir dois vídeos. Esse de hoje, onde nós vamos pensar qual o sentido desses indicadores e o segundo que vai sair em breve, onde a gente vai mostrar como produzir indicadores eficientes. Os chamados Safety Performance Indicators, são os indicadores de segurança, são os tipos dos famosos KPIs, Key Performance Indicators, que são largamente utilizados por engenheiros e técnicos de segurança pra representar situações de risco no trabalho. Através das taxas de frequência, taxa de gravidade, dias sem acidente e da pirâmide Buddy. O problema acontece quando a gente vê essas taxas todas lindas e mesmo assim um acidente, às vezes grave, acontece. Aí a resposta que a gente escuta dos gestores responsáveis pelos indicadores é a mesma do bom e velho filósofo Chicor. Não sei, só sei que foi assim. Quer ver alguns exemplos? A refinaria PP da cidade do Texas, que explodiu em 2005, matando 15, ferindo quase 200, comemorava 3 anos sem acidentes na data que o acidente ocorreu. De acordo com esse relatório aqui, um relatório da Comissão Bacher, uma comissão independente que investigou o acidente. Mas a gente não precisa ir tão longe. No relatório de sustentabilidade da Samarco de 2011, portanto 4 anos antes do acidente de Mariana, diz que o investimento permanente na segurança dos nossos trabalhadores próprios ou de contratadas e os resultados alcançados com esse compromisso colocam a Samarco já há um bom tempo como referência no setor. Ainda assim, e com grande satisfação, encerramos o ano com a menor taxa de frequência de acidentes registrados na história da empresa, passando de 0,93% em 2010 para 0,49% em 2011 e que, além disso, há 4 anos operamos sem registrar acidentes fatais. Já o relatório de 2016 mostra que, em 2015, os indicadores de segurança registravam tendência de redução até o dia 5 de novembro, o dia da tragédia de Brumadinho. Ou seja, a empresa comemorava ano após ano a redução de taxas de frequência quando o acidente ocorreu. Há poucos anos atrás, a Vale também comemorava ano após ano o fato de estar reduzindo as suas taxas de frequência de acidentes. Saindo de uma taxa de frequência de acidentes que eles chamam de LWCFR, de 0,6% em 2013, com decréscimos anuais até 2016, chegando a 0,45%. E de sair de 202% de uma TF de acidentes pessoais que eles chamam de TRIFR em 2013, com decréscimos anuais até 2016, chegando a 1,23. Portanto, poucos anos antes do acidente de Brumadinho. Esses números fabricados pelos engenheiros de segurança são usados como uma espécie de fé cega. Que cega quem quer enxergar melhor. E como os engenheiros, os do Havaí, já diziam, é preciso fé cega, mas pé atrás. Da maneira em que são produzidas as taxas de frequência e taxa de gravidade não representam o real e não previnem os acidentes. Por três motivos principais. Primeiro, as taxas de frequência e taxa de gravidade só pegam o que já passou e o que é esperado. As taxas de segurança podem ganhar várias formas, mas nada mais são do que taxas de prevalência de acidentes, que é o número total de acidentes dividido pela hora da população exposta. Normalmente, o que muda é o numerador, que pode ser acidente sem lesão, acidente com lesão, acidente com afastamento, ou acidente sem afastamento, e ganhar outras formas também. Mas são sempre taxas que só pegam o que deu errado. Nos anos 90, o Jens Rasmussen, um grande pesquisador dinamarquês em fatores humanos e organizacionais, já falava que os indicadores estão relacionados com erros e desvios em relação ao trabalho como é esperado, e não, de fato, como ele é. Mas se ainda não deu errado, isso não quer dizer que a situação está segura. Se fosse assim, seria o mesmo que falar que quando não chove é porque está fazendo sol, ou quando você não está triste é porque você está feliz, ou se eu não sou Bolsonaro é porque eu sou petista. Opa, opa, esses papos de política aqui não, hein? Beleza. Ou se eu não sou o Brad Pitt é porque eu sou o Batoré. Tem dia que não chove e nem faz sol. Tem dia que você não está triste e nem está feliz. Tem gente que não é nem o Brad Pitt e nem o Batoré. E tem situação que não gerou acidente, mas também não está segura. Por si só, todo indicador é limitado em si mesmo, e por não dar conta de contemplar toda a realidade do trabalho e, na verdade, de conseguir representar uma parte muito limitada dela. O segundo é a manipulação dos dados. Toda empresa tem uma imagem perante a sociedade que é preservar essa imagem e não associar a produção de acidentes a ela. Ao mesmo tempo, existem multas, tributações, indenizações que estão associadas ao número de acidentes da empresa. O SAT, por exemplo, que é o Seguro de Acidente de Trabalho, e o FAP, que é o Fator Acidentário de Prevenção, são exemplos que estão associados ao número de acidentes registrados na empresa. Então, quanto menos acidentes declarados, melhor o meu FAP e menos tributo eu pago. Portanto, esses dados podem ser e são manipulados. E a gente tem vários exemplos de empresas onde ocorreram acidentes, muitas vezes graves, mas que não foram registrados. Lá nos anos 90, meu ídolo, o Pica-Pau e o Juca-Martelo já mostravam pra gente a manipulação dos dados e essa loucura na tentativa de manter o acidente zero. E o terceiro motivo é que os acidentes têm naturezas completamente diferentes entre si. As características dos acidentes são diferentes e, por isso, eles não podem entrar na mesma conta. Os chamados acidentes ocupacionais ou acidentes de trabalho, como queda da própria altura, pequenas contusões ou acidentes de trajeto, não têm relação nenhuma com os acidentes de processo ou acidentes industriais, que são diretamente ligados ao processo produtivo, como vazamentos de gás, como incêndios, como rompimentos de barragem ou como quedas de avião. O que essas taxas fazem é colocar no mesmo bojo acidentes de natureza completamente diferentes entre si. O ICSI, por exemplo, que é o Instituto para uma Cultura de Segurança Industrial, um instituto francês que reúne as 40 maiores empresas da França, o governo francês e o Politécnico de Toulouse, traz uma representação que mostra que acidentes maiores, aqueles pouco frequentes ou pouco prováveis, mas com alta gravidade, não têm qualquer relação com acidentes de trabalho, com maior probabilidade e menor gravidade. Portanto, se você quiser produzir taxas que tenham algum sentido, é preciso, no mínimo, separar esses dois tipos de acidentes nessas taxas, os acidentes de trabalho dos acidentes de processo. Mas nem só de taxas de frequência vive a segurança, não é mesmo? Os setores de segurança também adoram a chamada pirâmide de Burge, ou pirâmide de Enrich, ou pirâmide de acidentes. Desenvolvida primeiro por Enrich, e depois aprimorada pelo Burge, que é tradicionalmente utilizada como ferramenta de segurança e que se baseia na ideia de que um acidente grave é estatisticamente precedido por uma determinada quantidade de incidentes e quase-acidentes. A particularidade em relação à taxa de frequência é que a pirâmide de Burge pega não somente o acidente, mas também danos materiais e incidentes e mostra a proporção entre eles. Ou seja, se eu reduzir a base, eu consigo reduzir o topo. Se eu reduzir os danos materiais, eu consigo reduzir os acidentes fatais. É o que defende a pirâmide de Burge. Só que muitos setores de segurança utilizam isso com a fé cega e sem o pé atrás de sempre. As estatísticas de lesões nos últimos anos, compiladas de muitas indústrias, contradizem fortemente esse tipo de teoria. O Andrew Hopes, que é professor emérito da Australian National University, em seu artigo clássico sobre o tema intitulado The Limits of Lost Time Injury Frequency Rates, de 1994, mostra, através de um caso prático, que não existe qualquer relação de proporcionalidade entre as taxas de frequência com perda de tempo e os acidentes fatais em minas de carvão, com análises no período de 20 anos. Da mesma forma, a plataforma de perfuração de petróleo Deepwater Horizon operava 7 anos consecutivos sem o registro de nenhum acidente indesejado, até explodir em 2010, quando deixou 11 mortos e consequências ambientais gigantescas no Golfo do México. Então, da maneira em que é produzida, a pirâmide de Burge também não representa a realidade por três motivos principais. O primeiro, por problemas na classificação e no registro das situações, a percepção de risco entre operadores vai ser sempre diferente, mesmo entre experientes. Em indústrias de alto risco, trabalhadores experientes muitas vezes olham para a mesma situação e um vai achar que é uma situação de risco e o outro pode não achar. E isso ocorre sempre. Portanto, já há de antemão uma questão que é o que é o risco para mim? Além disso, o conceito de incidente, dano material ou mesmo acidente em cada organização pode variar. Então, a mesma situação pode ser classificada de formas diferentes em função da organização e do conceito. Há também medo de retaliação. Muitos operadores não sinalizam situações de risco real por medo de serem punidos em relação a ela. Todo mundo já viu um operador acidentado perder no emprego quando volta ou um operador que corta o dedo, põe um esparadrapo e fala não foi nada, corte não é acidente. E além disso, porque muitos operadores muitas vezes sinalizam situações de risco no campo, mas a gestão não faz nada para mudar. Então, chega uma hora que esses operadores param de sinalizar essas situações no campo. E isso faz com que boa parte das empresas tenham problemas no registro e na classificação do que é um acidente, do que é um incidente, do que é um quase-acidente. O segundo motivo é a financeirização da gestão e a fábrica de produção de indicadores. A gestão hoje é pensada a partir do fortalecimento da esfera financeira, visando lucros rápidos e crescentes a serem apresentados aos seus acionistas. Os diversos acidentes da British Petroleum é um exemplo disso, já que tem uma alta direção composta por profissionais do campo financeiro, lidando com o mercado mundial de commodities, estando dessa maneira mais longe das operações reais de campo e dos responsáveis pela segurança do campo. Em 2005, houve a explosão da refinaria Texas City, no Golfo do México, em 2006, a liberação de óleo no Alasca, em 2010, a explosão da plataforma Deepwater Horizon, o maior vazamento de óleo da história dos Estados Unidos. E, para vários autores, entre eles o Lecosi, a origem desses desastres na BP é justamente a financeirização da gestão adotada na empresa lá nos anos 90. E os problemas de gestão não param por aí. Além de estar afastados do campo operacional, a gestão muitas vezes obriga o operador a produzir indicadores de segurança e isso muitas vezes perde o sentido. Dá uma olhada nessa nossa chart que a gente produziu aqui, nesse mesmo projeto. E o terceiro e último motivo é que não existe proporção entre coisas diferentes. Não faz sentido. O Eric Roneggel, que é o grande precursor da engenharia de resiliência e professor da Universidade da Dinamarca, mostra a falácia da pirâmide Bird com a seguinte metáfora. Digamos que um fazendeiro tenha um lobo, dez búfalos, muitos cavalos e ainda mais porcos. Aí a gente tem uma proporção entre diferentes tipos de animais. Mas qual é o sentido dessa proporção? Com o raciocínio da pirâmide de Bird, se eu reduzir o número de porcos na base, eu consigo reduzir o número de lobos no topo. Ou um outro exemplo, se construirmos uma pirâmide com títulos do campeonato brasileiro. A gente poderia pensar assim, o Palmeiras tem dez títulos, fica na base, o Corinthians tem sete, o Cruzeiro tem quatro e o Galo tem um só. Pelo menos assim o Galo fica no topo. Mais uma vez, existe uma proporção, mas qual que é o sentido? Com o raciocínio da pirâmide de Bird, se eu aumentar os títulos do Palmeiras, eu consigo aumentar os títulos do Galo. Há uma esperança. Não, não, não. Na verdade, não tem esperança, porque não existe qualquer correlação entre essas categorias. O Ixie faz uma outra leitura da pirâmide de Bird, mostrando que só uma parte dos eventos da base tem alguma relação com os eventos do topo. Um vazamento de gás, por exemplo, pode ser só um simples incidente, mas pode também se tornar uma explosão. E é sobre esses eventos de grande potencial da base que a segurança deve reter a sua atenção. Só assim a pirâmide de Bird fará sentido, e é o que o Ixie chama de diamante da pirâmide de Bird. É esse gráfico que vocês podem ver aqui. Vale a pena ver também o vídeo To Bird or Not To Bird do Ixie, que mostra de maneira bem didática esse conceito do diamante da pirâmide de Bird. De estar em francês, mas é possível de compreender também, para quem não fala a língua. Os indicadores são como escudos na guerra da segurança, que servem para mostrar para a sociedade e para os órgãos públicos o quão seguro é o ambiente da empresa. Se a situação concreta é segura, na verdade, não é o mais importante. O mais importante é colocar os óculos da segurança, aqueles que as lentes transformam as situações reais, muitas vezes problemáticas, turvas, embaçadas, em números límpidos, como as águas da Polinésia Francesa. E com quaisquer óculos, esses também mudam a realidade, e é preciso a gente tomar cuidado com isso. Portanto, amigo da segurança do trabalho que utiliza esses indicadores todos, não seja o chicó da segurança. Não use esses números com fé cega, porque eles não representam nem de longe a realidade do risco do trabalho. É essa a mensagem de hoje, pessoal. Não percam o nosso próximo vídeo, onde nós vamos mostrar como produzir indicadores confiáveis. Todas as referências e os links nós vamos deixar na descrição do vídeo. Então vocês vão poder consultar todas as fontes diretamente, clicando através desses links aqui embaixo. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!